Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Filipe e hoje vou fazer um vídeo banalíssimo entre... Dei, que me estou a ligar, que é que me está a ligar... Estou? Olá, então, tudo bem? Não chegaste a receber as cartas dos meus adobados? 200 metros... Não, não, era a brincar... Estás aí à porta? 5 minutos? Está bem, está bem, vá, vou abrir... Olá, posso entrar? Então vá, Nuno, pode entrar! Senta-te aí, um grande abraço! Espera aí, tens aqui um pelinho agarrado... Olá, Nuno, obrigado por ter vindo aqui ao canal! Obrigado eu por ter estado aqui! É pá, tens aqui um estúdio, aqui, todo engraçado! É isto aqui é o meu estúdio, pá! É ginásio, pá, fiz! Tenho aqui o link, se quiserem ver aqui na tua cabeça! Estás mais magro, pá, não é? Sim, mas é um bocadinho achatado! É do exercício de unboxings, é muitos unboxings! Então, olha, para desvitar aqui um bocadinho, há um fruto de Mocaraças! Vamos fazer aqui um trânsito! Bora! Alinho nisso! Bora lá, pá! Isso mesmo! Bora! Bora, 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 bora! BORCH! 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 O tu é, mas é malouco, pá, um treino de dano! É uma hora! Foi 5 minutos! Ah! Isso é o teu relógio, mas é Xiaomi chinês, pá, que isso não precisa nada das horas, pá! Isso é outras horas! Mas, antes de começar, pá, Nuno, tu estás bem? Parece que a tua voz é assim tipo eu a tentar imitar um camionista ali do Norte... É só uma constipação que eu estou assim... Está bem, está bem. Então vá para a estreia aqui do canal com o meu primeiro convidado preparei aqui uma coisa assim especial e vai ser assim uma batalha de unboxing! Ah, gostaram de fazer um efeito assim... Eu tenho ficado assim uma coisa... Eu já vi pá! Papá lindo, vamos a isto, vou vencer de certeza! Ou não me chama o Mr. Unboxing da Palavra do Varzim! A sério? Papá lindo! Até como é que começou isso? Foi uma história gira! Eu com 3 anos deixaram assim sozinho com as prendas de Natal e eu em 2 minutos fiz o unboxing daquilo tudo! Um recorde mundial, 3 anos, nem imaginas pá! Espetáculo, espetáculo! Bem, isso deve ser agora o recorde mundial! Então vá, vamos começar? Aqui dois objetos... E está aqui outro... E está aqui outro... Diretamente com a chaya! Como já estás habituado, não é? Claro! Calma Nuno! Não, não quero partir a mesa! Calma Nuno papá! Porra! Não quero ser ajudado! Aprende comigo! Vai! Levas isto assim a sério! É sim! É artrite! Está bem? Pronto? Já está? Está bom? Temos cheio para aprender com os mestres! É assim? É assim! É assim! É assim! Então, como é que fazemos isto? Como é que fazemos isto? Confusão! Bora! Os dois ao mesmo tempo! Faca! Ora! Faca! Deixa lá ver então! Deixa lá abrir isto! O que é que temos aqui? O que é isso? Um ovo! Estás a gozar comigo ou o quê? Sim! Um ovo! Achas giro? Não acho nada giro então! Mas o que é que eu faço com o ovo? É para ser um bocadinho daquela zona de conforto e tecnologia! Conforto! É giro para a galhofa! Onde é que foi parar o ovo? Não é que foi parar o ovo? Não é que foi parar o ovo! Como é que é o ovo? Até com a casca é! Isto está a mexer da folha da viagem! É pá! Estava aí no mesmo dia que eu ia te dar ali qualquer coisa para comer! Não querias era fazer do ovo! Está bem! Então vá! Tenho uma coisa tão especial! Diretamente dos estudos de análise da Microsoft! O que é que é que é que é? Vais gostar desse! Primeiro já! Agora vou acabar aqui o meu! O que é que é isso pá? É isso pá! Que é? Estás tudo contendo! É o Pickle Rick! Turn myself into a Pickle Morty! Boom! Big reveal! I'm a Pickle! What do you think about that? I turn myself into a Pickle! I'm Pickle Rick! É o Pickle Rick! Mas pelo profissionalismo neste como podem ver Temos aqui uma cópia muitíssimo bem feita do Pickle Rick Uma série que eu adoro ver também já desta entrevista Eu diria que os olhos estão muito mal reproduzidos O resto o toque... A experiência de unboxing não foi assim muito bem agradável E de certeza que isto dá uma boa prenda Pode ir dos namorados É! Vão adorar! As vossas namoradas e mulheres vão adorar! É isso e divórcio! Só dou conselhos bons! Vá! Vamos para o teu! Bora! Abre lá! Isso que eu quero ver! Vamos lá ver o que é isto! Ok! É pá! Tcharam! Mas o que é que tu estás a tentar fazer? Não! Não! É um óculos com a esquerda! É um óculos com a esquerda! Estes óculos são um protótipo! Isto só há um no mundo! Estão aqui em milhões e milhões e milhões de dólares! Queres ver? Vá! Estás a ver nada! É um óculos! Estás a ver! Está todo giro! Uoooo! O que é isto pá? Uaaau! É não é? O que é isto pá? Uaaaaau! Vai ali fora! Vamos lá pra fora! Olá! Quero pedir um desejo! É agora! Yeah! Time size! Este foi mais forte dentro de mim! Então Jesus, é a estreia mundial! Então, pronto! Para mim isso está em volta a voz. Ah, pois estava instalado. Não estava nada instalado. Não podes ver essas coisas. Bem, espero que tenham gostado. Um grande like aqui no vídeo. Comenta-me se vocês acharem que foi um desperdício do vosso tempo. Subscribe, se não forem subscribers. Um pequeno ajuda a este vídeo chegar ao verdadeiro Nuno Argonia. Que eu vejo aí os vídeos dele e acho que ele faz aí uns vídeos mesmo desengraçados. Ou então, Nuno, se estiveres a ver este vídeo, uma taia de unboxing, o que é que parece? Um grande shoutout para o canal dele, se não forem lá subscribers. Pronto, vão lá ver, deixem aí o link. Não estou a perceber, o verdadeiro Nuno Argonia. Não, não percebi. E agora, vamos fazer uma desfrida a Nuno? Vamos! Então meus amigos, espero que tenham gostado. Eu faço o melhor. Fui! Gostavas de vir aqui? Sim, só apenas para aí 300km. Gostei muito. Um saltinho. Não, não vou acabar assim. Isto me parece um final assim tipo à série de anos 90. Está bem? Lola, 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 lola. Hã? Hã? E aí